Música DJ Jefferson Olá, DJ Jefferson consagrado Tudo pronto? Tudo pronto? Então, bota pra cima, meu DJ Maybe you'll remember When we met on the beat Will you show me the way? From that day We'll always be together In our hearts, in our minds Nothing to throw it away Nononononononononion Na, 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 na Quero ver Um pouco de tua boca Quero estar Em tepia Com teu perfume de miel Na, 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 na Na, 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 na Super Impacto Quero ver Bríos de tus ojos Quero estar Y en la luz Con la tempré miras tú Na, 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 nie Na, 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 na Show me the things that we felt In the time we were dreaming Show me now Feel it now Na, 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 yeah Na, 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 na Super Impacto O águia gravar a tequila DJ Jefferson Consagrado Thank God Senhoras e senhores Bem-vindos Eu sou o DJ Sim Eu sou aqui Da balada esgata Na partida Bem-vindos Eu sou o DJ Sim Da balada esgata Eu sou aqui Na partida Planeta DJ California Teu sorriso Teu sorriso Teu sorriso Me ensina a viver Me faz viajar O amor que eu te dei Você vive em casa I've been what you want me to be Feeling so faithless Lost under the serpents Don't know what you're expecting of me But under the pressure Of walking in your shoes I've been what you want me to be Every step that I take Is another mistake to you And every second I waste Is more than I can take I've become so numb I can't feel you there Become so tired So much more aware I'm becoming this All I want to do Is be more like me And be less like you I've become so numb Can I get an alcohol Do you want more I've become so numb One last time I need y'all to roll One last time I need y'all to roll And be more like you DJ Chesson Consagrado! 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 Tchau, Tchau, Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Trazendo mais emoção Super Impacto O Águia de Abaia de Turma Gente, já que é só o vídeo, hein? Gente, já que é só o vídeo, hein? Gente, já que é só o vídeo, já que é só o vídeo E eu me lembro, eu me lembro E eu me lembro E eu me lembro 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 Wherever you may be Você me faz Eu posso ir Touchar o céu Wherever você é Eu me lembro Em ecstasy Só você e eu Você tem o meu dia I feel loving you I feel loving you Cause I feel love When I'm with you I feel loving you I feel loving you DJ Jefferson Consagrado É os caras do momento, meu amor DJ Jefferson Consagrado Eu me lembro 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 Obrigado.